Com a perspectiva de que o consumidor estará mais propenso a gastar nas próximas semanas, o varejo se preparou para o aumento nas vendas em Pato Branco. A chegada do Natal e das festas de fim de ano, aliadas às promoções do comércio, e a chegada do 13º salário, são fatores que ajudam os comerciantes a manter o otimismo. De acordo com a Federação Nacional do Comércio Varejista, o 13º salário injetou já com a primeira parcela paga aqui no Brasil 250 bilhões de reais. Um dinheiro que é muito bem-vindo, mas neste ano foi utilizado, pelo menos na primeira parcela, para os consumidores pagarem suas contas, deixar o orçamento em dia. Mas sempre sobra alguma coisa, e o comércio está de olho nesse dinheiro para alavancar as vendas. No Estado, o pagamento do 13º salário deve injetar 15,1 bilhões de reais na economia. O presidente do Sindicomércio, o empresário Ulisses Piva, disse que o aumento nas vendas é esperado, mas este ano não deve superar o Natal passado. Já estamos sentindo o comércio começando a ter umas vendas um pouco melhores. Lógico, a nossa expectativa é que tenhamos uma venda superior a partir da segunda parcela, 13º. Como sabemos, geralmente a pessoa acaba pagando seus compromissos com a primeira parcela, e o que resta acaba fazendo compras. Então, a nossa expectativa é muito boa, porque o nosso comércio está preparado tranquilamente para fazer as vendas com mercadorias de qualidade. Como sempre nós frisamos aqui, que o nosso comércio não perde em nada para os grandes centros comerciais. Nas lojas, o otimismo integra a rotina dos comerciantes, mas este ano, de fato, com uma boa base de moderação e realismo. A gerente comercial, Jociane da Rosa, destacou que o consumidor foi mais tímido para sair às compras e preferiu mesmo usar parte do recurso do 13º salário para quitar dívidas. As pessoas vêm procurar para fazer uns acertos, quem tinha débito com a gente na loja, acredito que foi no comércio em geral, então foi muito acerto de conta. E tem mais 20 dias até o Natal, então quem não comprou ainda tem oportunidade de vir e comprar.